Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O que eu tenho hoje para vocês é um mini-all de material escolar. Eu não tenho muita coisa, eu sinto que para a faculdade é mesmo preciso o mínimo. Para além deste mini-all, tenho também algumas dicas e alguns conselhos para toda a gente que vai entrar agora na faculdade. E eu sei que na altura em que eu entrei para a faculdade eu fui pesquisar e fui procurar vídeos para ver como é que era estar na faculdade. Toda a gente me dizia que ia ser super diferente do secundário. Portanto, eu sei que muitos de vocês também querem alguns conselhos e como eu tive um ano na faculdade, eu acho que vos consigo dar alguns. Portanto, eu espero que vocês gostem. A primeira coisa que eu tenho para vos mostrar é esta mochila. É da Canquim. Ela foi um bocado cara, foi 89,99. E eu sei que é um bocado cara para uma mochila, mas eu já tive a minha mochila desde o 9º ano e a própria mochila já estava um bocado estragada. Ela era uma easy pack azul. Portanto, eu que precisava mesmo que eu brava uma mochila. E eu já gosto imenso destas mochilas. Não é a maior Canquim que existe. Eu acho que existe também acima e existe também dos abaixo. Mas dá para pôr aqui um caderno A4. E para a faculdade eu sinto que não vou precisar de uma coisa também muito grande. Eu acho que a Mala em si é muito passosa. Tem uma divisão mesmo para pôr o computador, que também é muito fixe porque eu sei que muita gente leva o computador para a faculdade. E ela é assim num cinzento azul petróleo. É assim uma cor um bocado não fácil de dizer qual é a cor. Mas ela é muito gira. Eu gostei muito dela. Em relação ao preço, lá está. É um bocado caro, mas eu acho que como eu não sou daquelas pessoas que têm várias mochilas, várias malas, pronto, acho que vai valer a pena. Outra coisa que eu também tenho e que acho que vai dar muito jeito este ano, eu ano passado não tinha, é uma easy pack. Esta por acaso não é minha, é emprestada. Mas eu sinto que naqueles dias que eu só tenho laboratórios ou que não apetece levar uma mochila, levo só um caderno na mão, acho que dá muito jeito. Porque basta pôr aqui uma caneta, levo o caderno na mão, ou nos dias que tenho laboratórios não preciso levar quase nada, porque também tenho cacifra, faculdade, portanto, acho que vai dar muito jeito. Em relação ao material escolar mais pequeno, o que eu comprei foi lápis. Eu não sou daquelas pessoas que usam lapiseira, não sei porquê, mas nunca me dei muito bem como lapiseira, eu prefiro lápis, acho que é mais prático. E também comprei uma fia. E umas canetas da Bic. Comprei também estes dois marcadores, um é amarelo e o outro é azul. São assim umas cores de pastéis. E o ano passado eu já tinha comprado marcadores destes de cores de pastéis, mas eu sinto que só usei mesmo o azul. E depois eu lembro-me de uma amiga minha que tinha o amarelo e eu gostava imenso de fazer os meus resumos com eles, portanto, decidi comprar agora. Comprei a Vulso, comprei no Algarve, no Jumbo, e eu não tenho certeza se isto é em Lisboa. Mas eu acho que dá muito mais jeito de comprar a Vulso, exatamente a cor que vocês querem, de estar a comprar todos e depois acabar por não usar. Eu não tinha um rosa e tinha um roxo, e não tinha o amarelo, mas tinha o rosa e o roxo e eu nunca o utilizava. E também tinha um verde, mas eu também era muito raro usar. Eu gostava mesmo do azul e acho que o amarelo também dava assim uma cor. Portanto, eu decidi este ano só comprar mesmo estas duas cores e acho que não é preciso muito mais. Tenho também este estojo. Ele é pequeno, não é um estojo muito grande, mas eu também sinto que para aquilo que eu tenho para levar para a faculdade, não é preciso muito mais. Eu ano passado até nem levava estojo. Eu ponha tipo canetas na minha mochila e depois ia tirando quando precisava, mas tenho este estojo. Já tenho, também há imenso tempo, não sou daquelas pessoas que estão sempre a comprar estojos novos, tipo, todos os anos compram um estojo. Não, ele está bom. Portanto, não sinto necessidade de comprar um estojo para este ano. Depois, comprei também aqui este dossier. Ele também é assim uma cor pastel, um azul pastel. E o dossier em si não é para eu levar para a faculdade, é mais para estar aqui em casa, para pôr os resumos e as fichas ou alguns amputamentos. Comprei um caderno da Oxford também para a faculdade. Este sim, vou levar para a faculdade para tirar os apontamentos de tantas aulas. Eu sinto que para a faculdade nós precisamos só apenas de um caderno para todas as disciplinas, cadeiras, porque na faculdade não são disciplinas, são cadeiras. E eu acho que estar a comprar um caderno para cada cadeira não vale mesmo a pena. Eu, no primeiro semestre do ano passado, fazei uma prancheta e viz de usar cadernos, mas acabou por não andar muito jeito porque depois as folhas acabavam por estar perdidas e punho as folhas depois já não lembro onde elas estavam. Portanto, acho que um caderno é mesmo a escolha segura. Eu gosto imenso dos cadernos da Oxford porque eu sinto que eles têm uma ótima qualidade e resistência, mas eu não sinto que para a faculdade, principalmente para fazer os apontamentos, seja preciso um caderno de marca ou um caderno muito caro, porque é para fazer apontamento. As únicas pessoas que vão ver o caderno vão ser vocês, portanto eu acho que vocês não precisam gastar muito dinheiro no que toca a cadernos. Tenho também aqui uma pasta, ela é preta, é normal, e esta pasta serve para levar para a faculdade quando tenho que levar alguma ficha para ficar muito mais organizado. Eu já tenho desde o ano passado. Não a usei muito e não está muito em mau estado, portanto eu sinto que não havia necessidade de estar a comprar outra pasta. Agora passando um bocado para as dicas que eu tenho para vos dar. Elas não são muitas e... são dicas relacionadas com a minha experiência em si, mas estas são aquelas que eu acho que são importantes, pelo menos para terem uma base. A primeira dica que eu tenho para vos dar é mais relacionada para o meu curso e para o curso de Ciências, porque no meu curso as aulas teóricas não são obrigatórias, as únicas que são obrigatórias são as práticas, portanto, as teóricas acabam por quase ninguém ir às aulas. O meu aconselho é mesmo não faltarem as aulas teóricas. Eu sei que há muita gente que pensa vou faltar para ir estudar, mas acaba por não compensar totalmente. Há ainda de disciplinas e cadeiras que vão ser desnecessárias vocês irem às aulas, mas eu sinto que quando vocês vão às aulas é muito mais fácil para depois vocês fazerem um estudo em casa. Até porque vocês vão às aulas e conseguem ter apontamentos e há coisas que os professores não têm nos PowerPoints e que dizem diretamente, dicas que eles podem depois pôr nas frequências, nos exames, portanto, eu acho que é sempre uma mais-valia ir às aulas teóricas. Até porque vocês, quando estiverem a estudar, é muito mais fácil para vocês reter a matéria com algo que já ouviram, estão só a relembrar, em vez de estar a aprender tudo desde o início. A segunda dica tem a ver com o material ainda e é, como eu já vos disse, basta um caderno para todas as cadeiras, não é preciso um caderno para cada cadeira, até porque se vocês comprarem um caderno para cada cadeira, o mais provável é vocês não o gastarem. E mesmo que seja preciso mais um caderno, é preferível comprar dois ou três cadernos do que comprar seis ou cinco, que é o número de cadeiras que se costuma ter em cada curso. Ainda sobre as aulas teóricas, eu tenho, não é uma dica, mas um conselho e mais uma coisa que eu vos quero pedir é não vão às aulas teóricas se vocês só vão para lá para falar com os vossos amigos. Eu lembro-me que havia umas aulas teóricas que eu ia e que eu tinha pessoas atrás de mim que ficavam o tempo todo a falar e há professores que falam muito baixo, eu tinha professores que falavam super baixo e o tom do professor a falar é exatamente igual ao tom da pessoa atrás a falar de mim e depois eu não conseguia ouvir nada e acho que não há necessidade de vocês irem às aulas teóricas que no meu curso eram aulas que não eram obrigatórias para estarem a falar. A minha próxima dica tem a ver com a praxe e eu sei que a praxe é um assunto um bocado polémico. Há muita gente a favor da praxe, há muita gente contra a praxe e eu vou fazer um vídeo relacionado com a minha experiência na praxe vai ser o próximo vídeo que vai sair. Mas um conceito sobre a praxe é experimentem, experimentem mesmo a praxe. Por mais antipraxe que vocês sejam, por mais coisas que vocês ouçam falar mal da praxe, a praxe difere de faculdade para faculdade. Experimentem a praxe da vossa faculdade porque quem sabe vocês podem gostar. Eu conheço pessoas que eram super contra a praxe e depois foram à praxe da faculdade e eles adoraram e agora vivem para a praxe. Acho que a praxe é uma coisa que vocês têm que formular a vossa própria opinião e não desistem logo. Não é um dia correr mal e desistem. Tipo, fiquem. Fiquem uma semana, fiquem duas semanas porque vocês vão acabar por gostar. Em relação a um bocado às notas, é completamente normal vocês acabarem o jornal com uma média de 15 e 16 e chegarem à faculdade e terem 13 ou 14 nas cadeiras. E vocês vão perceber que à medida que o tempo passa terem 13 ou 14 já é bom, é bom e já a gente fica feliz porque só querem passar à cadeira. E é completamente normal. Não pensem que vão para a faculdade e vão ter altas notas porque acontece muito pouco. Se vocês chumbarem uma cadeira não se preocupem porque vocês não são as únicas pessoas que vão chumbar à cadeira. Vocês vão perceber que cada um vai ao seu ritmo na faculdade cada um faz as cadeiras que consegue e não há nenhuma coisa que diga que vocês têm que fazer esta cadeira neste ano, só neste ano ou no próximo não podem. Porque vai haver sempre pessoas que mesmo do vosso ano vão acabar por chumbar. Vocês não vão ser nunca as únicas pessoas que vão chumbar à cadeira. Uma outra dica que eu tenho para vos dar e acho que esta é mesmo essencial é terem sempre água e um pacote de bolachas com vocês até porque muitas aulas vocês podem comer e acho que não há necessidade de estarem com fome e a pensar quando é que chegou ao almoço e estarem a perder a atenção da aula porque vocês podem comer perfeitamente nas aulas e isso é uma coisa que eu gosto muito da faculdade porque no secundário gostam de ir para as aulas e não podiam comer. Como não há intervalos na faculdade fica difícil vocês conseguirem sobreviver uma manhã inteira sem comer nada. Mesmo que não seja sempre a mesma sala e que até os professores demorem a vir é muito difícil conseguirem comer à vontade. Portanto, levem sempre comida e comam nas aulas precisarem não estejam a pensar quando é que é o almoço fiquem atentos às aulas e comam. Tipo, não há mesmo problema não vão ser as únicas pessoas a fazer. Outra dica que eu tenho para vos dar e que me ajudou imenso foi gravar as aulas teóricas. Vai ajudar já é que vocês depois chegam a casa ouvem a aula outra vez tiram os apontamentos que querem até porque há professores que nem sequer vos vão dar os powerpoints nas aulas. Uma pessoa de anatomia não dava nenhum powerpoint que eu dava nas aulas eles iam para nós estudarmos por nós portanto, gravar as aulas terá os vossos próprios apontamentos ser muitas vezes aquilo que vos vai safar para estudarem para o teste. Procurem também saber se na vossa faculdade existem atividades extracurriculares muitas vezes usam equipas de vôlei de teatro e isso vai ser uma mais-valia para vocês no futuro quando vocês cheguem da faculdade porque com tanta gente que está a tirar a mesma coisa que vocês não interessa ser só a média com que vocês acabaram. Outra coisa é vão a todas as festas que existirem é o vosso ano de calor vocês têm que aproveitar ao máximo porque vocês não vão ter outro ano de calor. Eu não estou a dizer para vocês irem às festas e ficarem completamente bêbados não é necessário isso mas vão vocês vão fazer amigos vão dar lá pessoas da vossa turma até podem ir com amigos do secundário outra coisa que eu tenho para vos dizer e eu acho que isto toda a gente diz é não deixar como a matéria porque nós na faculdade damos o dobro da matéria que damos num ano de secundário eu sinto imenso que cada semestre é considerado quase como um ano em relação à matéria e eu até vos posso mostrar isto aqui é um dos dois livros que eu tinha para estudar de anatomia e fisiologia como vocês podem ver isto é imensa matéria e as faculdades também diferem um bocado em relação à forma de avaliação há muitas faculdades que fazem avaliação contínua ou seja dois ou três testes ao longo do semestre também há faculdades que fazem por exames é um exame que vocês fazem no fim do semestre de cada cadeira e tem a matéria toda portanto não deixem acumular a matéria não pensem tenho amanhã para fazer estes resumos portanto vou fazer amanhã não façam quanto tenham para fazer e os livros na faculdade não é como no secundário não há livros quase nenhuns e os livros que há muitas vezes são em inglês se bem que nas bibliotecas existem muitos livros de exercícios por exemplo para as químicas aproveitem até porque muitas vezes os professores utilizam os exercícios que estão nos livros da biblioteca portanto vão lá vejam os livros tanto exercícios como de matéria porque existem os livros muitas vezes são em inglês e pode ser um bocado difícil para nós estarmos a estudar uma matéria em português e estarmos a ler a matéria em si em inglês mas por isso é que eu vos digo mesmo para vocês irem às aulas e terá os vossos próprios apontamentos e gravarem as aulas a última dica que eu tenho para vos dar em relação ao curso em si no geral há muita gente que chega ao fim do primeiro curso e não sabe se gosta do curso inteiramente ou desanima mesmo ao longo do semestre achar que não é o que ele quer fazer que está a correr mal que não está a gostar da matéria e por isso acabam por achar que querem desistir não desistam o primeiro ano é muito teórico é muito geral a partir do segundo e do terceiro começa a ser mesmo mais específico eu também já tive a altura em que quis desistir que achava que eu não devia estar a fazer aquilo que devia haver outros cursos que eu ia gostar mais mas mesmo que vocês vão para outros cursos vocês vão acabar por sentir a mesma coisa o primeiro ano é muito, muito geral é muito pouco focado naquilo que vocês vão fazer no futuro por isso é que muita gente diz que é muito difícil saber se gostam ou não de um curso no primeiro ano e pronto pessoal essas são as dicas que eu tenho para vos dar para a faculdade não tenham medo não tenham medo da faculdade a faculdade não é um piste de cabeças eu pessoalmente gostei muito mais do meu primeiro ano de faculdade do que os três de secundário acho que temos muito mais liberdade para fazer nossas escolhas e o ambiente é super diferente as pessoas estão lá para lutar por um mesmo objetivo não se esqueçam de deixar o vosso like comentem lá em baixo algumas dicas que vocês também têm se vocês já estão na faculdade se vocês já passaram pela faculdade não se esqueçam de subscrever o canal e de me seguir nas minhas redes sociais mandem DM se precisarem de alguma coisa se tiverem alguma dúvida mais específica em relação a mudanças de curso em relação à faculdade em si eu tento sempre responder a todas as DMs que recebo portanto portanto sigam lá e não se esqueçam de subscrever o canal deixar o vosso gosto não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para saberem sempre que eu coloco um novo vídeo e tchau